Levítico capítulo 11 Os animais que se devem comer e os que não se devem comer E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo-lhes Falai aos filhos de Israel, dizendo Esses são os animais que comereis De todos os animais que há sobre a terra Tudo que tem unhas fendidas E a fenda das unhas se divide em duas E remói entre os animais aquilo comereis Destes, porém, não comereis Dos que remói ou dos que tem unhas fendidas O camelo que remói, mas não tem unhas fendidas Esse vos será imundo O coelho, porque remói, mas não tem unhas fendidas Este vos será imundo A lebre, porque remói, mas não tem as unhas fendidas Esta vos será imunda Também o porco, porque tem unhas fendidas E a fenda das unhas se divide em duas Mas não remói, esse vos será imundo Da sua carne não comereis Nem tocareis no seu cadáver Estes vos serão imundos E isto comereis de tudo que há nas águas Tudo que tem barbatanas e escamas Nas águas, nos mares e nos rios Aquilo comereis Mas tudo que não tem barbatanas Nem escamas, nos mares e nos rios Todo réptil das águas e toda alma vivente Que há nas águas Estes serão para vós abominação Servosão, pois abominação da sua carne Não comereis E abominareis o seu cadáver Tudo que não tem barbatanas Ou escamas Nas águas Será para vós abominação E das aves Estas abominareis E não se comerão Serão a abominação A águia O quebrantoso E o chofrango E o milhano E o abutre Segundo a sua espécie Todo o corvo Segundo a sua espécie O avestruz E o mocho E o cuco E o gavião Segundo a sua espécie O búfalo O corvo marinho E a coruja E a grália E o cisme E o pelicano E a cegonha E a garça Segundo a sua espécie E a polpa E o morcego Todo réptil que voa Que anda sobre os pés Quatro pés Será para vós Abominação Mas isso comereis E todo réptil que voa E que anda sobre quatro pés O que tiver Perna sobre os seus pés Para saltar Com ela sobre a terra Deles comereis esses A locusta Segundo a sua espécie E o gafanhoto O devorador Segundo a sua espécie E o grilo Segundo a sua espécie E o gafanhoto Segundo a sua espécie E todo réptil que voa E que tem quatro pés Será para vós Uma abominação E por esse Sereis imundos Qualquer que tocar O seu cadáver Imundo Será até a tarde Qualquer que levar Os seus cadáveres Lavará As suas vestes E será imundo Até a tarde Todo animal Que tem unhas Fendidas Mas a fenda Não se divide em duas E que não remói O será Por imundo Qualquer que tocar Neles Será imundo E de tudo Que anda Sobre as patas Isto é Todo animal Que anda A quatro pés Vos será Por imundo Qualquer que tocar No seu cadáver Será imundo Até a tarde E o que levar O seu cadáver Lavará as suas vestes E será imundo Até a tarde Eles Vos serão Por imundos Esses também Vos serão Por imundo Entre os répteis Que se arrastam Sobre a terra A doninha E o rato E o cagado Segundo a sua espécie E o oriço Cacheiro E o lagarto E a lagartixa E a lesma E a topeira Esse Esse Vos serão E será imundo E será imundo E aquilo De semear Esta Esta Será limpa Será limpa Para as suas vestes Por nenhum Réptil Que se arrasta Que se arrasta E da terra Tais Que não se Podem Comer E as suas vestes